Fala galera, estamos aqui com o nosso grande grupo, a nossa gangue, a nossa sociedade, a nossa família, The Utheraptors. Estamos avançando aqui na praia procurando algumas vítimas pra gente caçar. E o cara tá lá na frente, espera a gente. Ih, tá lá na frente já. Vamos ter que correr. Os outros aqui estão pra trás, tem alguns ali protegendo os filhotes. Eu tô aqui com o Itachinho do nosso lado. Isso aí, Itachi, não vai dizimar a família, hein? Tô de olho em ti. Beleza, eu tô vendo um Galimimos daqui. E se eu não me engano tinha um Rex Juve pra cá também. Só que eu acho que ele já se escondeu no meio do mato. Enxergou a gente e fugiu. Ó, ameaçando. Qual é que é? Aqui pra ti, ó. Vem. Galimimos trollador, né? A gente vai ter que ficar meio, meio cuidado, observando pra ver o que ele vai fazer. O galho ali dando chute, tô ameaçando ele aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa que em volta ou não. Ok. Vamos correr pra cá, ó. Vamos se esconder. A galera tá toda aqui atrás da pedra. Querem pegar. Ó, querem pegar o Galimimos. Ó, o Hill já foi. Calma aí, Hill. O Hill é o que tem sangue nos olhos, né? Quer atacar todo mundo. Calma, cara. Ó, já estão cercando ali, observando pra ver se vale a pena ou não. Mas eu acho que não vale a pena. Galimimos é muito rápido. O Galimimos já está indo embora agora. Já foi lá. Beleza. E a gente tá aqui, ó, se reunindo pra atravessar pro outro lado. Tem que deitar, né? Recuperar um pouquinho. Vamos ficar atento pra ver se outra coisa vai chegar. Olha só o que que tem do outro lado. Um giganoto. Vamos lá. Vambora. Será que a gente brinca com esse giganoto? Dá pra ser, né? Se bem que giga é uma coisa complicada. Uma coisa sinistra. Gigantossauro tem aquela mordida que o rabo já acerta o cara. É monstruoso. Eles estão caçando... Ah, são dois gigas. Tem um espino ali, ó. Eles estão caçando um espino. Ou são dois espinos contra dois gigas. Não sei. Mas a gente tá indo. A galera tá vindo aqui, ó. Toda a tropa. Toda a família. E vambora. Vamos chegar lá pra loprar. É só bagunça. Chegando perto agora dá pra ver melhor. Os espinos estão com uma carcaça. E os gigas estão tentando tomar a carcaça deles. Pelo menos é o que dá pra entender. A misty aqui tá do meu lado. Vou deitar também. O resto do pessoal tá chegando aqui. Tô tudo observando. O problema é que não é todo mundo que tá full aqui na nossa família. Não são todos. Se tivesse, assim, pelo menos uns... Acho que uns seis adultos já. Dava pra gente dar uma lopradinha melhor ali no meio. Mas a maioria aqui... Eu acho que nem tá totalmente full. Eu acho que só tem eu e mais dois aqui. O resto não tá completamente. Então é meio complicado. Enfim. Vamos ficar observando aqui. E de repente a gente pega uma sobra, né? Sei lá. A gente tá com muita fome. Eu tô com metade aqui, velho. Tá sinistro. Deixa eu ver até, ó. 45%. Eu tô te dizendo. Minhas lombrigas já estão em fight. Brigando uma com a outra. Se comendo. Já virado canibais. A barriga vazia. Olha só o que que tem ali, ó. Tem um pequeno dinossauro que eu não consegui identificar. E tá todo mundo indo pra cima já. Vambora. Passar aqui no lado da luta. Com licença. Ah, ele tá fugindo, velho. É um rex? Eu acho que é um rex. Não, ele tá indo embora. Volta aqui. Aí, ó. Ameaça. Ih, eu acho que o Rio mordeu aqui o Jota, coitado. Vai, sai. Aí, é o filhotinho. Mas eu tô com muita fome. Me desculpa. Ô, tá me mordendo aqui. Tá me mordendo ali aqui. Que isso? Caraca, velho. Aí, ó. Toma. Morde, morde. Morde ele. Qual é que é? Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Mate. Ah, eu tô muito desculpa. Eu pensava que era hora. Não, se eu estivesse indo um pouco mais lento. Por favor. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. O cara passou bem na hora, velho. O cara passou bem na hora. Eu eliminei o cara do nosso time. Me desculpa. Eu vou gritar socorro aqui. Mil perdões. Eu não sabia que o filhote ia atacar. Deve ter deixado o filhotinho. Vamos devorar aqui, né? Fazer o quê? Caraca, me senti mal agora. Sério, galera. Me senti mal. Eu achei que eles iam deixar pra mim até abrir no espaço. Vocês viram? Mas daí foi o filhotinho que eu ataquei e eliminei os dois. Ao mesmo tempo. Foi um hit kill. Mas vamos comer, né? Fazer o quê? Aproveitar, né? Vamos devorar aqui. Aí só vou comer mais um pouco. E já era. Deixar pro resto. Não mereço, galera. Não mereço. Fiquei triste agora. Mas acontece. Enquanto isso, uma luta sinistra aqui do nosso lado. Olha só. Parece que o destino presenteou a gente com o filhotinho de Uta. Olha aqui. Ele chegou aqui, ó. E pelo que eu tô vendo, eu acho que eu eliminei o Itachi. Desculpa aí, Itachi. Pelo menos agora tu não vai dizimar o nosso clã. Enfim. E tô ameaçando ele, coitado. Não quiseram. Desculpa aí, pequeno. Mas tô te recusando aqui. Enfim. Vamos devorar mais um pouco a carcaça. Aqui, ó. Chegar aqui. Com licença. Aí pronto. Comendo. É isso que dá, né, galera? Vocês sabem que eu não sou aquele cara que caça filhote. Aí quando a gente foi caçar filhote, eu eliminei o nosso. É o Karma. O Karma é real. Enquanto isso, a batalha não acabou aqui ainda. Os Giga tão tentando eliminar os Espinos. E agora tem o Espino que tá bem machucado, que eu tô vendo daqui, ó. Ih, essa batalha vai ser acirrada. Alguns momentos depois. Ih, rapá. Começou aqui, ó. Tá atrás. Grudou. Tá mordendo. Eita, nossa. Foi ali. Cara, começou o Bar Royal. Chegar mais pertinho aí. Nossa, tá tomando muita mordida ali o Espino. Chegou o outro também. Enquanto isso, a gente tá aqui, ó. Na área VIP, observando. O outro tá lá atrás, recuperando. E aqui o Espino tá tentando pegar o Giga, mas não vai conseguir. Já era. É. Tá indo embora até, ó. Valeu. Tchau. Ó, e tem outro Espino lá no meio do mato. Ih, rapá, lá, ó. Ó lá. Tá cercando. Opa, vai dar bom. Ó, o Itachi voltou. Aí, ó. Agora sim ele vai querer dizimar o clã. Ó, vamos correr aqui. Só quero observar porque chegou outro Espino. Tô chegando aqui atrás, ó. Ó, fechou. Fechou o bonde. É agora, galera. É agora. É agora. Começou, começou a se morder. Mordeu ali. Tá vindo pra cá. Eita, ó. Tá vindo pra cima. Ih, tá sobrando pra gente. Corre, corre, corre. Corre, galera. Corre. Beleza, fugir aqui, ó. Passar aqui do lado. Tem que cuidar pro Giga não me morder. Opa. Mandei o socorro aqui, ó. Tá todo mundo atrás, mas o Giga conseguiu fugir. É, e o Giga tá se afastando bastante, ó. Beleza, voltei aqui. Ah, ainda tem a carcassinha aqui, ó. Vamos comer, então. Vamos devorar. Tô com fome mesmo. Aí, ó. Mais um pouquinho pra gente. Já vai acabar. Eu, filhotinho, passando aqui. Mais o Rutinha passando. Não é o mesmo que a gente expulsou, eu acho. Pelo que parece. Ó, já expulsaram de novo. Coitado. Ai, ai, ai. Vai embora daqui. Tá se aproximando agora. Mordeu. Foi pra cima do outro. Já deu uma mordida. Caiu. Eita, nossa, e foi. O Giga do Tossauro caiu. Os espinos venceram. É. Os espinos venceram, olha só. Eu não tô comemorando pelos espinos. Eu tô comemorando pela treta mesmo. É isso aí. E bom, acho que daqui a pouco a gente vai embora também. Já tá acabando aqui a carcaça e a gente vai pras docas. Tentar, né, causar o caos. Uma eternidade depois. Opa, galera. Olha só, tem um parinho ali, ó. Vamos tentar pegar ele. Vambora. Atravessar aqui pro outro lado. Aí, beleza. Guidou ali. Tomou. Ih, já era. Volta aqui. Ele tá correndo, velho. Não. Ah, já era. O pessoal ficou pra trás agora. O parinho ficou olhando pra mim, né. Tipo, pô, cara. Vai me morder mesmo. Ó, ameaçou. Ó, ameaçou. Qual é que é, rapá? Tô com o meu grupo aqui, ó. Tá, vamos deixar ele deitado. Vambora. Vamos voltar. É, ele conseguiu eliminar um dos nossos membros. Assim, no começo, né, da batalha. Nem durou nada. Consegui dar algumas mordidas nele, mas tá de boa. Ó a galera aqui em volta. Vamos comer. Vambora. Vamos se alimentar. Ih, tô ameaçando o Dilo ali, ó. Ó o Dilo do outro lado. Vai pra lá, Dilo. Chegou um Dilão aqui, ó. Simistro. Ih, já vai acabar. Vai acabar. Ih, se acabar, já era pro Dilo. Vamos tudo pra cima dele. Ele tá passando ali ainda. Vamos, come. Vai. Acho que o pessoal tá torcendo que acabe. Querem ir pra cima do Dilo. Não. Não acabou. Beleza, vamos deitar e recuperar. Acabou a carcaça e o pessoal já tá querendo aqui caçar. Eita, nós já foram pra cima do para ali, ó. Eu nem vi o para do nada sendo correndo aqui, atacando todo mundo. Aí, vambora, vambora. Mordi. Consegui morder. Beleza, passei do lado. Aí, opa, opa, opa. Ai, ai, ai. Corre, corre, corre. Aí, beleza. Tô mordendo ele. Um tomou a cabeçada que eu vi. Vou correr aqui. Eita. Eita, ó o para, ó o para. Ó o para é sinistro. Ó o para aqui. Tá brabo o menino. Já deu ali uns peteleco. Aí, beleza. Boa. Isso aí. Ai. Passou por mim. Passou por mim. Opa, eu acho que já vou ter que ligar na ItVision aqui. Não sei se vocês enxergam. Porque não dá pra ver, ó. Aí, ó. Tá aqui. Vambora. Caça ele. Me dá umas ameaçadas. Aí, eu vou chegar por trás aqui, ó. Toma, mordi. Beleza, acertei. Aí, tá dando grito. Tá assustado, menino. Para. Tá assustado, menino. Para. Vai que tá machucado, ó. Tá machucado. Acho que ele vai cair. Acho que ele vai cair. Opa. Aí, ó. Chegar aqui, dei mordida. Beleza. Mais algumas mordidas. Chegar aqui de novo. Ó, ó, ó. Aí, mordi. Quase. Passou perto essa. Passou muito perto. Acho que ele cansou agora. Toma. Aí. Colei atrás. Colei atrás. Dando mordida. É isso aí. Já dei mais uma ameaçada. Ó, ele tá só observando. Mais algumas ameaçadas. Esperaram ele dar a sequência de soco. O bom é que quando ele dá a sequência de soco, ele perde estamina. Ele fica cansado. Então é bom pra nós. Aí, ele tá parado agora porque eu acho que ele tá recuperando. Aí, dá mais umas mordidas. Aí, mais algumas. Beleza. Tá assustado, ó. Tá assustado. Vamos fazer ele tremer na base. Aí, toma. Mordi. Aqui, ó. Mais uma, mais uma. Mordi mais uma. Muito bom. Mordi outra. Ei, tomei mordida. Tomei mordida do Uta. Não dá mais uma ameaçadinha aqui. Tá tranquilo. Uma mordidinha não dá nada. Ah, ele me feriu gravemente. Calma. Eita, eita. Eita, violento. Tá violento. Para. Aí, volta. O espino do nada, véi. O espino do nada, não. Era nosso. Não. Não. O cara caçou, véi. O cara caçou o nosso pai, véi. Não acredito. Ameaça. Ameaça. Ameaça ele. Isso aí. Ameaça ele. Nossa, tomei. Bom, galera. Vamos por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi uma caçada épica. O espino roubou a nossa carcaça. Tinha que lutar, galera. Era lutar ou falecer. E a gente acabou falecendo, mas tudo bem. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão. E principalmente, vale o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu até achei que o espino ia sair, mas ele quis lutar. Então, enfim. Aconteceu o que aconteceu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.